Bem, primeiro a gente tem ideia do que é uma planta nativa. Primeiro que, gente, planta não conhece fronteira política. Quem inventou que aqui é São Paulo, ali é Osasco, que lá é Mato Grosso e lá é Uruguai, foi a gente. A gente inventou isso. Na biologia a gente tem biorregiões, a biogeografia. Então é uma evolução contínua, todo um jogo de forças que levou, por exemplo, São Paulo a ter o cambucir, uma fruta nativa. Então ela existe aqui no território do Plano Paulistano por uma série de circunstâncias que a gente tem que pesquisar muito para entender o porquê disso. Hoje a gente tem questões genéticas, estão sendo pesquisadas. Mas para o paisagista o que é importante primeiro é entender isso. Planta nativa é a planta que ocorria naquela região, quanto mais local melhor, antes da chegada dos europeus. Essa é uma definição que eu gosto. Antes da chegada dos europeus. Isso abandona aquele conceito de nativas no Brasil. quando a gente fala. Porque o certo, do ponto de vista científico, ecológico, ou seja, aquela planta que vai ajudar a reequilibrar o ecossistema, que não vai ser invasora, que vai atrair a biodiversidade local, etc. Os bichos especialistas, a gente fala. É a planta nativa da região, sobre o ponto de vista ecológico, científico. Acho que também tem as nativas culturais, que eu falo no livro. Que aí a gente considera o território brasileiro como fronteira política. Mas é outra história que eu vou falar depois. Então, como que o paisagista descobre isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender... Por isso que eu falei que o paisagista precisa de uma graduação própria. Porque a gente precisa aprender a manejar ferramentas. Então, você precisa aprender a ler artigos científicos que têm os levantamentos florísticos. Quando um botânico vai lá, por exemplo, numa floresta em tal região, identifica tudo o que tem naquela floresta. Fala, olha, aqui tem o cambuci. E faz na lista lá. Campo, manesia, faia. Cambuci. Ah, então ele ocorre naturalmente na floresta aqui de São Paulo. Puxa, então ele é nativo. Puxa, mas Ricardo, eu não tenho isso. Puxa, então você pode fazer, às vezes, com... Eu não consigo ainda usar isso. Tem livros aí, como os do Lourense, que são ótimos. Já trazem um super norte para isso. A editora Plantaram. Eu comprei meu primeiro quando eu tinha 16 anos, em 94. Então, outra coisa importante também é você caminhar. Eu brinco que o bom paisagista sustentável é que nem um bom piloto de avião. O bom piloto de avião, para ser bom, ele tem que ter milhares de horas de voo para ser considerado um bom piloto. Essa experiência. O bom paisagista sustentável tem que ter milhares de horas andando na natureza nativa para ser considerado um bom paisagista sustentável. Porque se você não andar na natureza, se você não pegar carrapato, se você não tiver um olho para aquilo, você não vai conseguir reproduzir aquilo. Burle Marx já falava isso muito. E fazia muito isso. Então, isso é uma coisa também que o paisagismo tem que começar. Não adianta você fazer expedição no Seasa. Não adianta fazer expedição no viveiro ou na casa de condomínio. Você precisa ir na natureza, você precisa olhar, pelo menos quem quer fazer paisagista sustentável. Para você criar o olho e começar a entender a vegetação. Então, como eu faço quando eu vou começar um projeto? Então, eu vou começar um projeto em Ribeirão Preto, por exemplo, em São Paulo. Eu tenho lá o terreiro que eu vou fazer e falo, cliente, me dá licença um minuto? Eu vou andar um pouco a pé no entorno. E, às vezes, eu pego dois dias para fazer isso. Conforme a dificuldade que eu vou ter. E aí eu vou andar nas florestas do entorno, vou entender que espécies que estão lá. Eu vou entender das espécies nativas que eu quero usar, quais participam já da cidade. Porque na cidade você tem aquele 90% de exóticas, mas você tem 10% de nativas. E esses 10% contam muitas histórias. Então, saindo um pouco, um cliente que eu tenho em Curitiba falou, Cardinho, o problema aqui no Curitiba é a geada. Todo ano dá uma geada, às vezes, que mata tudo. E eu estou com medo de colocar as nativas e a geada matar minhas plantas, o seu projeto. Deixa comigo. Eu fiquei dois dias andando em Curitiba a pé, eu gosto de andar. E fui fotografando, olha, achei uma helicônia farinosa num lugar aberto que está linda, não morreu na geada. Achei o Guaimbê também que não está lindo, não morreu na geada, achei a vedélia. E fui fotografando, fiz uma lista extensa que eu achei dessas plantas nativas na cidade e provei para o cliente, ó, pode usar sem medo. Elas resistiram à geada desse ano. Pô, legal. Mas como é que eu sei que elas são nativas? Aí eu tenho trabalho de lista florística, de pesquisa, voltando a Ribeirão Preto, né? Eu andei tudo em volta nas matas ali daquele condomínio, então eu soube o que que tem. Puxa, tem o Fumo Bravo, tem o Pau Pó, olha só a Pairoba Rosa, né? E olha o Embê. Então, você tem que construir essa lista para cada projeto. É muito mais difícil do que fazer o copia e cola que todo mundo faz, né? O conjunto sica-buchinho e palmeira-rabo-de-raposa. Mas paisagismo, gente, não é só decoração. Paisagismo sustentável é uma ciência. É algo complexo. E por isso que a gente tem que cobrar caro também. Isso também é uma coisa que, né, no começo da minha carreira, a gente ia fazer projeto e ia falar, Ai, mas tá caro! Outros paisagistas cobraram um décimo do que você cobrou. Mas o que que eles estão te entregando? O que que eles estão te entregando? Olha o que eu tô te entregando. Eu explicava tudo isso. Ah, entendi. Alguns não fechavam, mas os que fechavam valiam a pena. Então, a gente tem que levar a régua do paisagismo para outro lugar. Todo mundo vai ganhar. O planeta, o cliente e o profissional. O profissional vai ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Ele tá vendendo um produto com muito mais valor agregado.